Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos relembrar aonde estão atualmente os jogadores da seleção venezuelana que se destacaram no campeonato mundial sub-20 de 2017, sendo a vice-campeã que acabou perdendo a final para a Inglaterra que surpreendeu na competição, conquistando o mundial pela primeira vez na categoria. A Copa do Mundo da FIFA Sub-20 de 2017 foi a 21ª edição do torneio organizado pela FIFA. Foi disputado na Coreia do Sul entre 20 de maio a 11 de junho com a participação de 24 seleções. Na primeira fase do mundial, quem deu as cartas foi a Venezuela. Em um grupo com alemã e méxico, além da estreante Vanuatu, a seleção vinotinto se classificou com 100% de aproveitamento. Derrotou os alemães por 2 a 0, mexicanos por 1 a 0 e o time da Oceania por 7 a 0. Marcou 10 gols e teve o melhor ataque. Não sofreu nenhum gol. A melhor defesa ao lado de França e Uruguai. E de quebra teve um dos artilheiros da sua equipe, Sérgio Córdoba, com 4 gols. As razões para este sucesso foram várias. A primeira delas era uma integração real entre a seleção principal e a Sub-20. O técnico à época das duas era o mesmo. O ex-goleiro Rafael Dudamel, vice-campeão da Libertadores de 1999 pelo Deportivo Cali, perdendo a final para o Palmeiras. E ficou conhecido aqui no Brasil pela rápida passagem que teve pelo Atlético Mineiro em 2020, onde não obteve muito sucesso. Dudamel estava há dois anos e meio na base da seleção venezuelana e antes já havia ficado dois anos antes. Entre as duas passagens, um rápido período em que ele comandou o Deportivo Lara, clube local. Os resultados de Dudamel ajudaram logo de cara. Vice-campeão sul-americano Sub-17 em 2013, ele conhece bem a geração que tinha em mãos. Convoca alguns dos seus principais jogadores para a seleção principal. Além dessa integração, facilitada pelo fato de Dudamel não ter uma Copa do Mundo para se preocupar. Pois na época, a Venezuela estava mal nas eliminatórias para o Mundial 2018. Vale lembrar que o país nunca participou de uma Copa. O papel dos clubes foi fundamental também. Sem dinheiro para gastar com apostas, caras e muitas vezes medianas, qualquer referência ao futebol Brasil não é mera coincidência. Eles investem realmente na base e não financeiramente, pois o país está quebrado. Mas dando chances reais a garotos jogarem níveis mais altos. Os números falam por si só. Neste vídeo, você irá saber como estão atualmente os jogadores que fizeram parte dessa boa campanha na competição. Confere só! O goleiro Wilker Farinhas atuou nas sete partidas que a Venezuela fez naquele Mundial. Revelado pelo Caracas, atualmente com 25 anos, defende o Lens da França, sendo importante na campanha do time francês na Ligue 1, onde conseguiram a vaga para a próxima Champions League após duas décadas. Ele é titular da seleção principal na atualidade. O zagueiro Williams Velasquez foi mais um que participou do Mundial, onde atuou em seis das sete partidas realizadas por sua seleção naquele Mundial. Revelado pelo Estudiantes de Caracas, foi revendido logo cedo para o Watford, na Inglaterra, onde a princípio ficaria na equipe sub-23. No entanto, não teve muitas chances no time inglês. O defensor foi emprestado para o Valladolid de Sabadell, da Espanha. Atualmente com 26 anos, ele atua pela Universidade Central, da Venezuela. O lateral esquerdo Edwin Carroll esteve no Mundial participando de três partidas na ocasião. Foi revelado e atuou a maior parte da carreira no Deportivo Tátira. O último registro do jogador por uma equipe profissional foi o Rio Grande Valley, dos Estados Unidos em 2021, time das divisões de acesso da Major League Soccer. Ao que tudo indica, ele se aposentou dos gramados com apenas 24 anos, realizando nesse período 64 jogos e marcando um gol, em pouco mais de cinco anos como profissional. O próximo jogador é o zagueiro Nahuel Ferraresi, que participou de todas as partidas no Mundial e marcou um único gol, mas que foi importantíssimo na classificação de sua seleção, para as semifinais, diante da seleção dos Estados Unidos, na prorrogação. Fez toda a sua base no futebol argentino, mas se profissionalizou pelo Deportivo Tátira. No ano seguinte, o Mundial foi contratado pelo Manchester City, da Inglaterra. Desde então, vem sendo emprestado a diversos clubes, como Torque do Uruguai, Peralada da Espanha, Porto B de Portugal, Morirense, Estoril Praia e, atualmente, com 24 anos, está emprestado ao São Paulo, desde o início do ano passado, pelo clube inglês. O meio-campista José Hernandes participou de cinco jogos daquele Mundial, revelado pelo Caracas, time em que iniciou a carreira como profissional. Após o Mundial, acumulou passagem para o Atlanta United dos Estados Unidos, Atlético Venezuela e lá, Equidad do Equador. Atualmente, com 26 anos, joga pela Universidade Central da Venezuela, desde o ano passado. O meio-campista Christian Macron é o próximo da lista. Foi o jogador mais jovem da Venezuela naquele Mundial, com apenas 17 anos, ao lado de Jean-Carlos Hurtado, os dois nasceram no mesmo dia. E participou de dois jogos daquela campanha no Mundial. Revelado pelo Samora, o jogador chegou a ser emprestado para Juventus de Turim, que utilizou no time de base. Em 2020, o defensor ainda passou pelo Inter Miami e Charlotte, da Major League Soccer. E, atualmente, com 23 anos, atua pelo New England Revolution, desde 2022. O atacante Adalberto Penharanda foi outro jogador que atua em todas as partidas daquele Mundial, e marcando dois gols, sendo um deles nas quartas de final do torneio, contra a seleção norte-americana na prorrogação. Iniciou sua carreira na base do Deportivo Laguaira, na Venezuela. Aos 18 anos, se transferiu para o Granada da Espanha. Quando disputou o Mundial, já havia sido negociado com o Watford, da Inglaterra. Depois de passagem para o Málaga, da Espanha e o Dines da Itália, o jogador sem espaço no clube inglês, continuou sendo emprestado. E, atualmente, com 26 anos, está jogando pelo Las Palmas, da Espanha, desde 2021. Já o volante, Yangel Herrera, atuou também há sete partidas naquele Mundial. E fez dois gols, sendo um deles o gol da classificação da Venezuela nas oitavas, diante da seleção do Japão. Revelado pelo Monagas, da Venezuela, após rodar para o Atlético Venezuela e New York City, foi comprado pelo Manchester City, da Inglaterra. Nas últimas temporadas, foi emprestado para o Huesca e Granada, ambos da Espanha. E, atualmente, ele está com 25 anos e está atuando por empréstimo ao Girona, desde 2022. O atacante, Ronaldo Penha, participou de todas as partidas também daquele Mundial, marcando um gol. Revelado pelo Caracas, teve passagem pelo futebol espanhol na época, onde atuou pelo Las Palmas, emprestado pelo clube venezuelano. Depois, jogou no Morelense de Portugal e teve passagem por clubes da Major League Soccer. E uma rápida passagem pelo futebol argentino. Atualmente, com 26 anos, ele atua em seu país de origem, pela Universidade Central. O atacante, Jefferson Soteldo, é o mais conhecido pelos brasileiros. Foi revelado pelo Samora e ele se destacou no futebol chileno, com as camisas do Archipato e da Universidade do Chile. O Mundial atuou em seis partidos na campanha do vice-campeonato. Em 2019, chegou o Santos e virou um dos destaques do futebol brasileiro. Inclusive, sendo o ex-campeão da Libertadores de 2020, perdendo a final para o Palmeiras. Atualmente, com 25 anos, retornou o Santos após passagem por Toronto e Tigres do México. O atacante, Ronaldo Tchacon, foi outro jogador que esteve no Mundial, onde atuou em seis partidas na oportunidade. Revelado pelo Deportivo Tátira e com passagem por Caracas e Sêneca, da Eslováquia, atualmente com 25 anos, ele vem atuando com a camisa do Deportivo Laguaira, da Venezuela. Goleiro reserva da seleção, Joel Graterol, não disputou sequer uma partida naquele Mundial. Revelado nas categorias de base do Carabobo, teve passagens ainda por Zamora, da Venezuela, e América de Cali, da Colômbia. Atualmente com 26 anos, está desde 2022, atuando pelo Panetolicos, da Grécia. O atacante, Jean-Carlos Hurtado, foi um dos jogadores mais jovens daquela seleção, assim também como o já mencionado Christian Macron. Participou de cinco partidas na competição e marcou um gol. Revelado pelo Deportivo Tátira, o centroavante passou pelo Ginásio Esgrima, da Argentina, e suas boas atuações por lá chamaram a atenção do Boca Juniors, onde foi contratado em 2020. E logo após isso, ele foi emprestado ao Red Bull Bragantino, onde foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, em 2021. Atualmente com 23 anos, retornou ao clube argentino nesta temporada. O meia Eber Garcia foi reserva naquele Mundial e não participou de nenhum jogo. Revelado pela portuguesa da Venezuela, passou por Deportivo Laguaira, Sul de América do Uruguai e Curicó Unido do Chile. Atualmente está com 26 anos e desde o ano passado retornou ao Laguaira. O meio campista Ronaldo Lucenha participou de todos os sete jogos daquele Mundial, inclusive na final contra a Inglaterra. Revelado pelo Samora, após se destacar no Mundial, foi contratado pelo Atlético Nacional da Colômbia, sendo emprestado ao Deportivo Tátira e Jaguares de Córdoba da Colômbia. E atualmente com 26 anos, defende as cores da portuguesa venezuelana. O atacante Samuel Sousa participou de cinco partidas do Mundial e marcou dois gols. Foi revelado pelo Deportivo Tátira e após o Mundial, foi negociado com o Tajeres da Argentina, ainda em 2017. Acabou sendo emprestado ao Alcorcón, da segunda divisão espanhola, Academia Puerto Cabello. E atualmente com 23 anos, foi novamente emprestado pelo clube argentino Al-Emelec do Equador. O zagueiro Josuamerías participou de apenas dois jogos daquele Mundial. Revelado pelo Carabobo em 2017, foi negociado com o Leganês da Espanha, onde entre idas e vindas, acabou sendo emprestado ao Cartagena, Ginástic e Atlético de Madrid B, todos da Espanha. Atualmente, com 26 anos, ele está atuando pelo Beitar Jerusalém, desde 2021, em Israel. O meia Luiz Ruiz disputou quatro partidas do Mundial, na Coreia do Sul. Revelado pelo Deportivo Laguaira, rodou por alguns clubes de seu país, como Aragua, Grão Valência e Universidade Central. Atualmente, com 26 anos, neste ano ele foi contratado pelo Monaguas. O atacante Sérgio Córdoba foi o artilheiro da Venezuela no Mundial, participando de todas as partidas, até a final, e marcando quatro gols. Revelado pelo Caracas após o Mundial, o jogador foi contratado pelo Augsburg, da Alemanha, para a temporada 2017-2018. Teve algumas passagens por empréstimo ao Armire Bielefeld, da Alemanha, e Real Salt Lake, da MLS. Atualmente, com 25 anos, foi novamente por empréstimo ao Vancouver, do Canadá. O lateral-direito Ronald Hernandez foi outro que atuou nas sete partidas em que a seleção realizou. Revelado pelo Samora, após o Mundial, se transferiu para o Stabaek, da Noruega, e depois passou por Aberdeen, da Escócia, e atualmente, com 26 anos, joga pela equipe do Atlanta United, da Major League Soccer. E para finalizar, o goleiro Rafael Sanchez foi a terceira opção de goleiros daquela seleção. Revelado pelo Deportivo Tátira, teve passagens pelo futebol polonês, e depois retornou ao futebol de seu país para defender o Aragua, da Venezuela. E faz alguns anos que vem atuando no futebol uruguaio pelo Progresso, e atualmente, aos 25 anos, joga pela luz também do Uruguai. Bom, pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem aqui nos comentários qual jogador, na sua opinião, vingou de fato. Ah, e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.